Olha, e nesse feriadão, uma turma de jovens se uniu para evangelizar a galera que curte carnaval, né? Aqui em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto, é a cidade histórica no interior de Minas. Veja como o trabalho é realizado através do bloco Jesus é Bom a Beça. Confere comigo. Fala turma do De Tudo Um Pouco! Bom dia pra vocês aí, tudo bem? Então, ó, vem comigo. Estou aqui em Ouro Preto. Vamos mostrar pra vocês os bastidores do carnaval que está acontecendo aqui. Mais do que isso, do bloco Jesus é Bom a Beça da Jocum, que há 21 anos vem fazendo evangelismo, um impacto maravilhoso aqui nessa cidade, que todo mundo sabe que é um dos carnavais mais tradicionais aqui de Minas Gerais. O povo está louco, mas louco mesmo é essa turma que vem de todo canto do Brasil falar do amor de Deus. Vem com a gente! Não pode rebolar, não pode rebolar, papai não gosta não, não pode rebolar, não pode rebolar. Muito bem, tá aí. Chegou a grande hora, a turma já descendo aqui. Opa, olha o pesado aí. Aê, pesadaço! A turma aí do Jesus, Bom a Beça, descendo, empolgados, fazendo barulho. Chegou o momento. Agora a turma vai pra uma concentração pra de lá pegar a rua principal, onde o bicho pega aqui em Ouro Preto. E vão levando essa alegria, esse sorriso, essa mensagem de amor e de esperança, né, velho? No meio de uma alegria que nem sempre é verdadeira, uma alegria passageira do carnaval. Vem aqui, depois do carnaval sempre tem a ressaca de todos os tipos. Pois é, a turma tá descendo e nós vamos acompanhar mais uma vez esse desfile maravilhoso desse bloco que é incrível. Foi que disse que o cristão não se diverte. Se diverte, não se diverte, não se diverte. A chuva tá chegando, mas junto com a chuva chegou também a turma de poço de calça aqui. Faz barulho no poço de calça! Pra reforçar o bloco aí, é o primeiro ano que vocês vêm com a espada do bloco? Não, já faz cinco anos que a gente vem consecutivo. Viciou então? Viciamos. É bom demais? Bom demais. E tem alguém da turma que veio pela primeira vez aí? Tem, tem esses dois. É mesmo? O que você tá achando dessa parada aí? Sim, é muito louco, velho. Vou vim de novo, certo? Soldado guerreiro do mundo espiritual, vou na linha de frente para combater o mal. Soldado guerreiro do mundo espiritual, na linha de frente... Bom, esse é um momento extremamente emocionante, onde toda turma de joelhos aqui começa a orar. E é lógico, alguns foliões começam a passar, tomando uma cerveja, observar e não entendem nada. É um momento emocionante, na minha opinião, um momento forte, marcante. Eu acho que isso é que gera um impacto na galera, né? Claro que muitos zombam, muitos brincam, muitos fazem crítica com relação a isso. Mas eu acredito que muitos são transformados, principalmente quem é desviado, eu vejo. Quem já frequentou a igreja um dia, saiu... Tá no mundo! Nada do que eu possa imaginar Se compara com o que sinto em tua casa Olha lá, ó. Olha o muvú que tá ali, ó. Ali, naquele meio que a gente vai passar. Ali é o miolo do carnaval, onde a galera tá muito louca, né? Eu acho engraçado que o pessoal começa a ver o barulho do batuque, Aí vem tudo pra... Aí uns veem a plaga de Jesus Escaçai... Escaçai todos sem graça Jesus, tô fora! Tem uns que quer saber de Jesus aqui, né, velho? Caramba, é Jesus depois do carnaval, não é que quer saber de Jesus, não. É engraçado. Ele, tio Pedro, que desde o início tá aqui nessa loucura. Falamos tanto no programa hoje dele, tá ele aqui. Tio Pedro, tamo chegando na reta final aqui do primeiro dia de desfile. Essa turma aí, ó. A gente só olha aqui, ó. É a mesma coisa. Tem pessoas que ficam impressionadas, tem pessoas que ficam emocionadas, tem pessoas que zombam, mas a missão continua sendo cumprida, né? Rapaz, esse é o propósito. Estamos aqui todo ano pra missão ser levar Jesus pelas pessoas. Então, tô muito feliz com a quantidade de pessoas que vieram e que estamos alcançando vidas e tá sendo muito bom os resultados de pessoas entregando a vida para o Senhor. O Pelé é uma figura muito importante pra isso que tá acontecendo aqui, que é o bloco Jesus Boa Bessa, que começou há 21 anos. E no carnaval, aqui em Ouro Preto, há 21 anos, esse camarada tava aqui, ó. Doidão da Silva. É, eu saía, né, praticamente três escolas de samba. Pra mim, ter um carnaval tinha que ser três escolas de samba. É mesmo, cara? E naquela época, né, fazia uso da bebida, fazia uso de droga também. E no trabalho deles, né, me pararam, conversaram, até então nunca tinha ouvido ninguém falar comigo de Jesus daquela forma. Eu fiz 50 anos de idade, mas eu considero, é exatamente esses 21 anos, após ter conhecido Jesus Cristo e a mudança que ele fez na minha vida. Valeu, moçada do Didudo Um Pouco. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. E dança, baroa! Que alegria, que coisa boa! E dança, baroa! E dança, baroa!